Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Marca Digital e hoje eu trouxe uma dica pra vocês Como recortar fotos de forma simples e online A primeira coisa que você vai fazer é acessar o site remove.bg Tá escrito remove.bg Esse site é sensacional, você clica aqui em Upload Image Escolhe uma imagem, eu separei uma aqui pra vocês Espera carregar, essa aqui é a imagem original e milagrosamente ele remove pra você o fundo E você tem apenas uma imagem PNG pra usar nas suas artes Esse site é sensacional, essa é a minha dica pra vocês É uma dica secreta que é utilizada por muitos designers e você vai economizar muito tempo Claro que a qualidade não fica tão boa Por que a qualidade não tá tão boa, Liabe? Porque a forma gratuita é um preview de 612x408 E realmente não tem qualidade Mas se você vai usar pra fazer aquelas artes de Instagram Que normalmente é 1080x1080 Vai dar tranquilamente pra você usar essa foto de baixa resolução Agora se você quer fazer algum projeto maior e você precisa desse recorte Aí você pode comprar créditos Você se inscreve nesse site e compra créditos Já já eu vou mostrar a vocês Eu vou mostrar os valores aproximados Pra se inscrever é muito simples Clica aí em Sign Up Free Você tem direito a uma imagem em alta resolução grátis por mês Até 25 megapixels Você faz o seu cadastro Você já começa a ganhar esse direito a uma imagem Mas aquelas fotos pequenas você pode usar quantas você quiser Vai no e-mail apenas pra ativar depois que você fizer a sua conta É super simples o cadastro Nada muito complicado Você faz o cadastro e pronto Nunca mais você vai perder tanto tempo assim no Photoshop Tentando recortar e às vezes nem fica tão legal Se você não tiver um conhecimento técnico muito bom Então aí você já ganhou esse crédito Se você quiser utilizar Você já baixa no tamanho de 5 mil por 3 mil É um tamanho bem grande aí Pra você utilizar nas suas artes maiores Se for um banner impresso Alguma coisa assim, um quadro Alguma coisa que você tenha que querer utilizar de tamanho maior A parte aqui de créditos Que eu falei que ia mostrar a vocês Tá aqui O Subscription Plan Nós temos aqui 40 créditos por mês Mas no caso aqui não pode usar pra comercial Mas tem 200 créditos Que é R$159 por mês Mas você pode usar 200 créditos 200 fotos, tá? E tem o crédito avulso Pay as you go é crédito avulso Eu quero comprar uma foto É R$7,90 Eu quero comprar 10 É R$35 R$75 É R$199 Então se você não quer aquele compromisso mensal Você também pode usar o Pay as you go Que é Você usa de acordo Você paga de acordo com o que você usa Então é uma ferramenta aí Uma opção também Bem legal Pra vocês Então é isso Essa foi a minha dica Você nunca mais agora vai gastar muito tempo removendo imagens É só utilizar o Remove BG Ou Remove BG Que seus problemas estarão resolvidos Eu vou fazer só mais um teste agora com a imagem um pouco mais complexa Pra mostrar a vocês uma coisa muito importante Dessa ferramenta aqui online Quando você for colocar uma imagem Dê preferência a imagens em que o objeto que você quer recortar Seja diferente da imagem de fundo Você vê que o sistema conseguiu recortar a foto Mas nós notamos pequenos detalhes Pequenos erros no recorte Por quê? Porque a cor, por exemplo De alguns elementos É igual a cor do fundo A cor dessa sacola aqui, por exemplo, ela é beige E o fundo também é beige Tem tono em beige Então isso aí confunde um pouco o sistema do site Então tenta utilizar ou imagens com fundo branco pra moda Ou tenta utilizar imagens que tem essa diferenciação de fundo e objeto que você quer recortar Essa foi a minha dica de hoje Se inscreve aqui no canal Deixa o seu like e comenta aqui o que você achou Valeu galera Até o nosso próximo vídeo